Nayara Moura trazendo aqui a informação desse caso, um sequestro relâmpago envolvendo uma servidora pública. Nayara, bom dia, traz a informação pra gente. Oi, Loares, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Loares, daqui a pouco eu trago essa outra história também, viu? E ela é comprida, tem muita coisa que aconteceu. Aliás, hoje a gente vai repercutir muita coisa aqui no centro das especializadas, no complexo das especializadas. Mas antes vamos falar desse sequestro relâmpago, então, que aconteceu com uma servidora pública. Ela ia fazer uma viagem e acabou sacando, na verdade, juntando uma alta quantia em dinheiro, 40 mil reais. E quando ela estava indo para o banco pra trocar esse dinheiro, ela acabou sendo sequestrada. Vamos entender melhor, inclusive, como que foi o trabalho da polícia pra conseguir prender esses criminosos. Agora com o delegado Samuel Moura, ele vai falar um pouquinho pra gente como que foi esse trabalho. Primeiro, como que aconteceu? Isso aconteceu no fim do ano, né? Ela ia, estava se preparando pra uma viagem, juntou esse dinheiro e foi trocar no banco. Foi nesse trajeto que ela foi sequestrada? Como que foi tudo isso? Bom dia. Bom dia. Na verdade, ela foi abordada próxima à sua residência. Então, esse fato inicialmente chamou a nossa atenção, porque geralmente vítimas de saídinha de banco são abordadas próximas à agência bancária. Então, além disso, uma data próxima à sua residência e o alto valor, a gente gerou na gente uma suspeita que poderia ter tido algum tipo de informação desses valores. O crime inicialmente seria um roubo. Eles iriam abordá-la e pegar esses valores e ir embora. Mas quando eles viram que ela tinha mais valores em conta bancária, partiu então pro crime de sequestro relâmpago. Ficaram com ela duas a três horas e fizeram esses sacos aí que a senhora falou. Ah, tá. Então, eles levaram ela para algum lugar ou não? Eles ficaram andando ali entre os bancos? Isso. Andando com ela, sempre ameaçando com o emprego de arma de fogo. A gente conseguiu algumas imagens que aparece um dos autores com ela, você passando para o filho dela com a arma próxima, sempre, e com a ameaça fizeram ela fazer vários sacos. Por meio disso, a gente conseguiu algumas diligências e identificar o veículo que eles usaram no crime. Então, a gente partiu disso a nossa investigação. Ela chegou a ficar machucada? O que ela contou? O que ela relatou? Ela já tinha 60... Ela tem 62 anos, é isso? Isso mesmo. Eles não chegaram a agredir ela fisicamente, mas teve a questão da ameaça psicológica. Realmente, como mostravam toda hora para ela a situação de arma de fogo, falaram com ela que se ela não ajudasse, ela seria morta. Então, realmente, ela ficou bem em pânico. Como que a polícia conseguiu chegar a ter esses criminosos? A gente fez algumas diligências investigatórias de imagens de veículos, conseguimos identificá-los ao longo desse mês. E durante a nossa investigação, descobrimos que eles tinham feito outras vítimas, sempre idosos. Ontem, a gente fez a nossa operação, foram presos os dois indivíduos com o momento de mandado de prisão e aprendemos o veículo deles. Durante essas prisões, um deles estava com 5 mil reais escondido lá na Ucrânia Cueca. Tendo em vista o lapso temporal do crime, da investigação, a gente achou que poderia ser de um novo crime. Então, identificamos mais uma vítima de ontem, no setor Parque Amazônia, que eles haviam acabado de abordá-la também, pegaram 5 mil reais. Então, eles foram, além dos mandados de prisão, também foram atuados em flagrante ontem. Nesse caso específico, eles chegaram a informar se alguém tinha informado que ela estava com essa quantia, eles monitoraram essa vítima? Como que foi até mesmo para o senhor orientar quem está assistindo a gente? E vai fazer a mesma coisa, vai trocar por dólar, por euro? Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Eles alegam que foi uma abordagem aleatória, mas a gente sabe que não foi o local da abordagem e essas informações. A nossa orientação, especificamente pessoas mais velhas, se forem em agências bancárias, sempre pedir para algum amigo, algum filho, alguém de confiança junto, e evitarem guardar dinheiro em casa. Às vezes, ainda que a informação não venha de algum parente, mas tem sempre algum filho de alguma empregada, alguém que tenha acesso a essa informação, informação hoje, no meio criminoso, é dinheiro. Então, às vezes, é alguém que nem vai nessa ação criminosa, mas tem informação e vende essa informação para outros indivíduos que têm coragem de fazer. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. O Luares, como disse o delegado, esses criminosos possivelmente tenham feito outras vítimas, inclusive quando eles foram presos, um deles estava com 5 mil reais na cueca. Então, mais bandidos retirados de circulação, graças a Deus, graças ao trabalho de inteligência da polícia. Inclusive, pela foto deles ali, caso você reconheça, foi vítima, ou tenha alguma informação, você pode ajudar a polícia, fornecendo mais detalhes. Olha aí, são os dois suspeitos presos, e se você tem mais informação, é só procurar dele.